Que bom que você já está podendo dirigir, sinal que já deve estar melhor. Olha aqui o seu presentinho. Você não tem vergonha de usar o pobre do menino? Eu não usei o Shui. Eu só disse que ele devia agradecer pela atenção que você deu a ele e a família dele. Você pensa que eu sou boba? Onde é que você quer chegar com essa tua gentileza toda? Só quero ser seu amigo. Somos vizinhos, temos que conviver bem um com o outro. Você não acha? Não, eu não acho. Eu não sei por que você quer ser meu amigo. Eu não tenho nada a ver com você. Regina, de quem? E por que você tem tanta mágoa? Isso não é da sua conta. E para de me chamar de Regina. Sabe de uma coisa? Eu pensei, repensei e... Eu não consigo entender como é que uma mulher tão bonita pode ser desse jeito. Pois eu sou desse jeito e ponto. Pena. Tão bonita e tão amargurada. Você vai me pagar caro por esse beijo. Seja o preço que for, eu pago com todo prazer. Engraçadinho. Eu quero ver você manter esse bom humor quando tiver que deixar a Fazenda Carvalhagem, porque eu quero ver você longe daqui. Eu quero ver você desaparecer daqui para sempre. Eu quero ver você.